E olha, aqui na nossa região teve um homem preso por pornografia infantil, tá? Terceira fase da operação Dark Tag 3, tá? Realizada pela Polícia Federal hoje cedo, as equipes encontraram fotos e vídeos com conteúdo criminoso em 3 HDs, aqueles compartimentos, tá? Para armazenamento de arquivos, na casa do suspeito que foi preso em flagrante. Isso aconteceu no Jardim Silvino, em Cambé. Rafael Machado traz os detalhes ao vivo pra mim dessa outra operação, desse trabalho da polícia. É sempre uma operação orquestrada, Rafa, em vários pontos, até porque às vezes as pessoas armazenam essas fotos, não num HD em casa, mas num servidor que pode ficar até num outro país. Geralmente essas operações são feitas em conjunto, não só pela Polícia Brasileira, mas em vários países, né? Exatamente, Juliano. E esta troca de informações entre as polícias de outros países, e também a Polícia Federal é muito importante para esse tipo de operação. Então hoje cedo foi cumprido este mandado de busca e apreensão, e como esse homem de 27 anos, esse rapaz, estava com esses materiais ilícitos, ele acabou sendo preso por conta dessa questão da pornografia infantil. Foi encaminhado e já ouvido lá na Delegacia da Polícia Federal. Esta operação se concentrou ali de forma bastante, né, Juliano? Até por conta do fato bastante delicado, ele se concentrou ali no Jardim Silvino, na cidade de Cambé. Este homem de 27 anos, ele ainda está preso e pode aí ter o seu futuro decidido pela Justiça Federal nos próximos minutos. Até porque, por conta dele ter sido preso pela Polícia Federal, é a Justiça Federal que analisa a situação dele, e agora ele está no CIAC, né, ali no Centro de Atendimento ao Cidadão da Avenida, 10 de dezembro, esperando uma definição. Mas, segundo a Polícia Federal aqui de Londrina, somente neste ano esta é a oitava prisão de alguém que armazena ou tem fotos, vídeos de pornografia infantil aqui na nossa região, não somente em Londrina, mas também nos municípios ao redor, Juliano. Valeu, Rafa, obrigado pelos detalhes. Esse combate à pornografia infantil também é um negócio que segue sendo feito de forma ininterrupta, tá? Às vezes a gente não fala tanto aqui, mas a polícia segue sempre investigando e tentando rastrear esses criminosos. Meio-dia, 19, agora!